E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando! Alguns de vocês pediram e eu vou jogar o jogo mais temido do Ninguémzinho Um joguinho chamado RECA Aqui nesse cartucho ele tá como Summer Carnival Vambora jogar e vocês podem ter certeza que esse cartuchinho mágico aqui Dentro dele tem uma coisinha muito, mas muito perigosa E vocês vão acompanhar comigo, deixa eu só arrumar o tripé aqui, tá bom? Ó o nosso ritualzinho Retro Gamer Lindo demais da conta, olha só Deixa eu só arrumar o tripé, tá? Câmera já posicionada Vamos jogar o RECA, que é o Summer Carnival Se não me engano eu jogo 85, 84, uma coisa assim 85, ó Bom, se preparem pra ver o maior pato do mundo Desesperado, porque esse jogo não é difícil não Jogo que é impossível Difícil sou eu Jogo apelão do caramba Só a abertura já tá apelado, ó Jogo normal, não tem opção de deixar fácil não Se tivesse eu ia pedir pra deixar fácil, ó Ó o gráfico do bagulho já, rapidão Se liga no naipe do bagulho E você tá achando que o bagulho tem bombinha pra ficar ajudando? Ó, já levei na jabiraca ali Troquei meu tirinho, tô com power Mano do céu, esse jogo é difícil demais, velho Isso é doido, é muito rápido A real, sabe qual que é a real desse jogo aqui? Quando você acha que você tá vendo uma coisa Ela já passou faz tempo Catei o poderzinho, catei o poderzinho Mano do céu Você acha que esse jogo aqui é zerável? Você acha que alguém consegue zerar um jogo desse? Game over na bucha, não? Sem problema Vocês vão ver essa tela de game over aqui hoje Umas cinco vezes, pode ter certeza, viu? Vamos lá Provezinho Opa, tiro espalhado Eu gosto de tiro espalhado, eu me sinto mais seguro Meu Deus do céu, jogou muito rápido, nego Olha isso Ó, vou falar uma real pra vocês, tá? O cara que fez esse jogo aqui A empresa que fez esse jogo, né? A Naksate Ela não fez na intenção das pessoas zerarem o jogo Ela fez na intenção de testar o poder do Nintendinho O jogo roda absurdamente bem liso Com um monte de coisa aparecendo na tela Ah Uia Uia, 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 uia Por incrível que pareça, o chefe tá mais fácil do que... Cala a boca, Rogério Falava demais, mano Uia, uia, uia Como é que desvia disso? Não, não foi feito pra passar, não, tá, pessoal? Foi feito só pra testar mesmo A potência do Nintendinho Então você já sabe que a potência do Nintendinho é essa Isso aqui não foi feito pra ninguém passar de fase, não É possível que uma pessoa zera isso Eu sou muito Nutella pra jogar isso aqui, cara Eu não tô preparado mentalmente pra jogar um negócio desse Psicologicamente falando, eu não tô preparado Olha isso, velho Cê é louco, tio Cê é louco, tiozão Cê é louco Não, eu quero ver quem passa isso aqui no console Nossa, será que alguém consegue jogar isso aqui no console? No emulador, beleza Aqui no emulador você consegue dosar o FPS do jogo Cê é louco, cê consegue deixar o jogo mais devagar Cê tem uma chance de pensar Mas aqui cê não tem como pensar, não Olha isso Aqui é desespero Aqui só rei no desespero Olha isso, olha isso Nossa, nossa, nossa Nossa Vai chegar o chefe O que que adianta chegar o chefe? Daqui a pouco ele começa daqueles tiros dele lá doidão e já era É agora, ó Não tem como fugir desse tiro, não, velho É muito tiro, é muito rápido Olha isso Eu não sei nem se a minha câmera vai conseguir captar a velocidade desses tiros, cara Isso joga muito apelativo Começou de novo a putaria Deus do céu Game over de novo Vocês vão ver se game over mais umas duas ou três vezes Vamos lá Meu Me contem aí nos comentários Existe alguém que zera um jogo desse no console? No emulador, beleza No emulador eu sei que você tem save state Você consegue diminuir O frame rate do jogo Você consegue mexer em bastante coisa Você deixa o jogo um pouco menos difícil Vamos dizer assim Mais fácil não, nunca Mas um pouco menos difícil Mas Será que alguém consegue zerar um jogo desse aqui? Avançar muito num jogo desse aqui? Sendo No console Eu não consegui nem pegar os poderzinhos, mano Desespero não deixa Olha isso Não dá pra manter a calma com isso aqui, pessoal Isso aqui é teste de nervos de aço Olha, eu tô com uma arma aqui Parece uma piruleta Dando um monte de piruleta aqui a minha arminha Mano, esse jogo dá muito medo, velho Ele é muito rápido, velho Não, não, não Eu não tenho tempo nem de ficar desesperado com isso aqui Ó, ó, safado Ah, o que adianta eu ter chegado aqui? Meu E tem que ser bem no núcleo ali dele, ó Bem no meinho, senão não vai Bem aqui, ó Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caraca, velho Aí eu fico pensando que Battle Toads é um jogo difícil de entender Como o Virginia gosta desse aqui Eu percebo que Battle Toads é um jogo de criança, pelo amor de Deus Eu sou muito ruim Eu consigo avançar no Battle Toads Eu sou muito ruim Eu consigo avançar, eu chego na fase da motinha lá Puta merda Olha isso Nossa Não, 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 não Nem a pau que isso aqui foi feito pra pessoa zerar Isso aqui foi feito só pra testar o aparelho mesmo Tem um nome que fala isso, né É Bankmark, é isso que fala? Posso estar enganado, tá, pessoal? Isso aqui foi feito só pra testar o aparelho Não, 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 pode ficar de boa Não tem nada a ver Com zerar, não Pelo amor de Deus Não é possível que uma pessoa zera um jogo desse no console Não, para Uma pessoa zerar um jogo desse no console Eu não quero nem ver a pessoa dessa de perto, mano Deve ser um Sei lá, um monstro, velho Ó, lá vai ele guardar as garrinhas dele, ó Guardou Agora que eu me lasco, ó Meu Deus do céu Já é Game overzão, ó Game overzão, tiozão Vamos mais um, vamos só mais um Mano, que jogo é esse, velho? Nossa 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 Caraca, velho Não, cara Isso aqui é injogável, velho Não, não dá pra jogar isso, não, velho Isso é doido Não, 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 não Nossa, tiozão Vai só mais uma, mano Puta Caraca, velho Normal game Vai, os outros devem ser ainda mais difícil Meu Deus Meu Deus Eu não tenho psicológico pra jogar um jogo desse, cara Se eu insistisse aqui no resto da minha vida inteira Eu não dou conta de jogar um jogo desse aqui e zerar Se vocês acham que eu tô brincando, eu tô falando sério Meu Deus do céu E não vem falar pra mim que dá pra decorar o padrão, não Porque é tudo muito rápido Eu acredito que o nosso cérebro não consegue acompanhar o raciocínio desse jogo, não Não vem falar pra mim de padrão, não, que eu não boto fé Padrão pra mim em outros jogos Esse aqui não tem padrão, não Isso aqui é... Os bonequinhos podem vir em tudo mesmo lugar Que não adianta você achar que você vai decorar Que não tem como decorar É tudo muito rápido Quando você sai de um já tem 20 em cima de você Olha Só deu uma bomba na fuça dele pra ele vai dar de ser esperto Droga, mano Meu Deus do céu, mano Eu nunca vi um bagulho desse não, velho Isso aqui é muita apelação, velho Tô achando que diverte, né, mano A gente vai levando o Benga atrás de Benga Mas vai se divertindo Não quer paro de jogar, mano Só mais uma, vai, mano Só mais uma, só mais uma Se alguém vem aqui nos comentários Falar pra mim que zera esse jogo no console Eu vou falar que é mentira, tá Não boto fé Tem que zerar na minha frente E não adianta também achar que vai fazer um vídeo No nosso traseiro ali em vídeo não Que eu também não acredito Que é muito fácil pegar um vídeo de algum asiático E segurar um controle E fingir que tá apertando o botão Não, 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 não Não boto fé Só boto fé se for na minha frente E tem que ser no meu cartucho ainda Pra mim ter certeza que o jogo não tá mexido Não tá hackeado Nem nada parecido Tá, não vem não Não boto fé Não vem falar pra mim não Tipo, só que eu zero esse jogo Mentiroso Não zera Para, mano Não dá nem pra chegar no primeiro chefe Quando chega leva benga Olha isso Tudo quer matar noise Caraca, velho Cagadamente Eu consegui matar o primeiro chefe Cagadamente, hein Olha esse graphics Que lindo, mano Olha isso Nice graphics No Nintendinho, velho Tudo bem que esse jogo é de 1992 Também, né É um jogo bem É dos últimos do Nintendinho Na verdade Mas ainda assim Nossa Você é louco, cara Olha Nossa Isso aqui é alto nível, cara Vem falar agora Ah, eu zero Tipo, a soca Ah, zero Nada Mentiroso Mentiroso Nossa Tá estreitando o bagulho É ali doidão Acho que se eu insistisse aqui Na minha vida inteira Talvez eu consiga de novo Na cagada Passar daquele chefe Chefe Você é louco, velho Olha isso Ai, mano Só mais uma, velho O bagulho tá da hora É demais, mano É assim que não está Não está de reca Você é louco, velho O gás dessas navinhas, mano Tá uma bexiga Ó, eu já descobri Que naquele chefe Nojento Se eu conseguir Chegar nele Que eu acho Muito difícil Tem que usar muito Aquele poderzinho Da bola tona Mano Nojento Meio que droga Ó Acho que na bola tona Dá pra matar esse cara Ah, na bola tona Já peguei o esquema Do primeiro chefe Na bola tona Não mata, velho Nossa, velho Tá bom Mas eu continuo Não acreditando Que vocês conseguem Zerar esse jogo Não, tá Eu cagadamente Aqui consegui Matar o primeiro chefe Já peguei o esquema Dele aqui no bolotão Mas foi na cagada Que eu peguei o esquema Dele, tá Meu Deus do céu Bom Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se eu deixar ele muito grande Eu não vou conseguir upar Tá bom Agradeço a todos vocês Que assistiram E até o próximo vídeo Tchau, tchau